Vou tirar o óculos aqui porque eu não vou ler nada, mas eu gostaria da sua participação, da sua participação, se você puder. Eu não vou fugir do... a minha produtora, ela reclama até com razão, ela marca uma pauta, eu até sigo mais ou menos a pauta, mas no meio da pauta eu coloco outro assunto. Você que é jornalista, você sabe que é difícil, principalmente quando você está ao vivo e você tem uma certa liberdade. Você começa a falar um assunto e fala outro. Mas eu prometo, eu prometo que eu vou falar aqui, nesta noite de terça-feira, só sobre esse assunto, mesmo porque eu não vi nenhuma manifestação, não vi nenhuma manifestação. Aliás, nem de vocês, vocês que me acompanham. Aliás, esses últimos dias, eu até estou gostando das minhas redes sociais, porque aí você descobre quem realmente te acompanha pelo conteúdo ou só pela opinião dela, dele. Eu já cansei de falar para vocês que eu não tenho partido político, eu tenho muitos amigos em todos os partidos, mas não livro a cara de ninguém. E agora, nesse live aqui que eu estou fazendo, eu vou provar isso. vou falar exatamente da Câmara Federal. 513 deputados. E dentre esses 513, acho que uns 30 ali, pelo menos, eu conheço. Eles me conhecem. E desses 513, eu acredito que uns 200 deputados me seguem aqui. Então eu quero que vocês ouçam agora, porque ninguém tem coragem, não tem. Não é querer ser mais do que ninguém, não tem coragem pelo seguinte, a maioria dos meus colegas jornalistas, eles têm compromisso com a empresa que ele trabalha, seja rádio, na própria internet, seja na televisão, nos jornais, nos portais e tal. Eu, pode ser que se fosse 6 meses atrás, eu não poderia falar o que eu estou falando agora. Agora, não que eu iria ficar caladinho, mas você tem que medir as palavras. Calma, não é palavrão. Eu não vou fazer aqui igual esses influencers, esses mal-educados que a educação deles está aqui e começa a falar palavrão. É igual esses comédias que se dizem comediantes. Comediantes é o Jô Soares, é o Renato Aragão, Ari Toledo. Comediante, esses que estão aí, já fugi do tema. Não, mas, espera aí, não fugi do tema. Eu vou falar de um circo, mas respeitando os artistas circenses, do qual eu já participei, não como artista, quem sou eu, mas antigamente, quem tem mais de 50 anos vai lembrar que os artistas sertanejos, os que cantam de verdade, os que cantavam de verdade, alguns ainda estão aí. Os shows eram em círculos, não era casa de shows e baújo. E, claro, isso aí muda, vai mudando e tal. E era em círculo, era legal pra caramba. Quer dizer, legal hoje, né? Mas era legal, sim, era legal. Bom, eu quero dizer o seguinte, algum tempo atrás, dois deputados federais entraram em contato comigo, porque eles se sentiram, opa, eu vou livrar minha parte, dois deputados. Sinceramente, eu não lembro o nome deles. Eu sei que um é pastor. Pastor Eurico, se o senhor estiver nos assistindo, então esse recado é pro senhor também. Porque os outros 500 e tantos não responderam nada. Por quê? Porque pra eles não interessa responder jornalista. Porque sabe que nós vamos publicar nas nossas redes sociais e alguém vai, opa, vai despertar. Não, peraí, peraí, o que o Ligeirinho tá falando aqui, esse tal de Ligeirinho, que é esse cara aí? E vai ser negativo pra vocês. Agora, eu quero explicar o seguinte. O ano que vem, pessoal, a gente espera que toda essa situação da pandemia, principalmente da vacina, pelo amor de Deus, tenha terminado. Eu espero, eu acho que você também. Só que tem o seguinte, vamos fazer uma suposição que ainda a gente tem essa situação difícil tá, o ano que vem. Você pode ter certeza que uma coisa não vai mudar. Pode ter certeza que uma coisa não vai mudar. O dia das eleições. Ah, isso aí não muda. Pode chover canivete. Não muda. Então, eles, eles que mandam. Você acha que você votou nele e você tem direito a exigir alguma coisa? Agora tem, nas redes sociais. Vocês já perceberam que, no contexto todo político, só se muda graças a você. Você que assiste aí um jornal de televisão, uma rádio, eu tô elogiando todos agora. Pra depois meter o cacete. Cacete pode falar, né? Isso aqui não é palavrão. É, a imprensa é você. É você que pega o seu vídeo. Eu sempre disse isso no rádio. A partir do momento que começar esse negócio de vídeo, mas é claro, com responsabilidade. Você veja aí os crimes desses cretinos, desses vagabundos, desses famosos que são vagabundos mesmo. Isso aí não é trabalhador. Não sou DJ, eu sou não sei o que. O cara não sabe completar uma frase. Não sabe completar uma frase. Ele assassina o português. Agora tá tentando assassinar as mulheres. Eu tô falando desses DJs, sem generalizar. Tem pessoas boas, tem. Mas não é meu estilo, né? Meu estilo é música. É música. Isso aí, isso aí, o que é que é? Bom, vamos lá. Você tem plano de saúde? Agora eu vou entrar na pauta aqui. Você tem plano de saúde? Eu tenho certeza que a maioria não tem. Eu não tenho. Todas as empresas que eu trabalhei, eu tinha plano de saúde, claro. Eu não usava plano de saúde porque eu não estava doente. E eu estou na mesma situação que eu acredito. Que milhões estão. Que é justamente isso. Eu tô precisando de plano de saúde agora porque eu estou doente, mas a empresa que eu trabalho não tem plano de saúde. Claro, eu não tô criticando a empresa. O plano de saúde é caro, né? Você sabe que os donos de plano de saúde, por favor, hein? Não estou generalizando. Então, já vou colocar aqui, ó. Tudo que eu tô falando aqui, sem generalização, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui, tudo até o finalzinho aqui, sem generalização. Não estou generalizando. Se você é o bom, fique aí na sua. Os donos de plano de saúde é aquele mesmo. Lembra daquelas empresas que existiam, famosas e tal? É o mesmo. Ele faliu a empresa, montou outra e tal. Hoje tem plano de saúde até pra idades, faixas etárias. Os coroas de 50 anos, opa. Só que, meu amigo, é dois mil. Dois mil reais pra você pagar por mês. Qual o salário mínimo desse país? Mil e cem? Como é que pode você ter um plano de saúde? Agora, deixa eu explicar. Olha, eu não tô lendo nada. Só tô com câmera aqui. Não vou virar a câmera pra... Mas vocês acreditam na minha pessoa. No finalzinho aqui, eu tenho até um presente pra dar pra alguém. Eu tenho um presente aqui pra dar pra alguém. Dessas pessoas que eu estou falando aqui. É o seguinte. Os deputados federais são 513. Cada um deles... Vamos supor que eles são trabalhadores. CLT. Então, no final do mês, eles têm orelhite. Vamos fazer uma suposição. Tem orelhite, eles ganham aquela grana, você já sabe, naquela mixaria. Deputado federal, eles ganham aquela mixaria. Aí é descontado algumas coisinhas. Poucas coisas. Porque a maioria é você que paga. Você e eu que paga. E tem um... Se eu não me engano, foi esse deputado que passou pra mim, é a única coisa que eu vi que é descontado do contra-cheque deles. Que é 600 reais no máximo. Que é o plano de... Veja só. Eles têm plano de saúde, que é descontado lá pela Caixa e tal. Eles têm o plano de saúde, 600 pau. Só que 600 pau, dá pra fazer o quê, um deputado? Dá pra ele pegar um jatinho, virar até São Paulo, no Albert Einstein? Eu sempre lembro do Albert Einstein, não lembro dos outros hospitais. Porque esses hospitais, a diária deles, é no mínimo... Eu tô falando lá, vou falar bem baixo. No mínimo, a diária deles é 5 mil reais. Você acha que 600 reais ele vai vir pra cá? Não, lá em Brasília... Aliás, em Brasília já tem... Dentro da Câmara tem tudo, até engraxate. Quando eu falo em engraxate, eu lembro aqui da Câmara Municipal, São Paulo, onde alguns anos atrás, o engraxate foi descoberto por um jornal aqui, que foi o Diário Popular, não existe mais, que o engraxate ganhava 14 mil reais do dinheiro atualizado agora. 14 mil reais por mês, um engraxate na Câmara Municipal de São Paulo. Só pra você ter uma ideia, que eu não tô criticando o momento atual, eu tô criticando essa zona que tá desde que eu nasci. Mas o que acontece? Essa zona, esse disparate aí, deveria ser resolvido pelos políticos, de modo geral, todos eles. Cada vez que eles falam no palanque, e eles esquecem, tem amnésia, já teria resolvido. No fundo, eles estão lá pra resolver os problemas deles. Quem financiou a campanha. Eu tô falando isso aqui porque eu tô provocando vocês pra que... Não, comigo não, ligeirinho. Eu fiz isso, então... Apareça. Mesmo eu falando aqui, eu vou deixar um texto embaixo, porque aqui tá indo pra rede. Estou falando ao vivo, mas aqui vai pra toda a rede nossa. E a gente vai compartilhando com os nossos setores. Então, veja só. Todo mês, nós estamos no mês de julho, então no finalzinho do mês, vamos fazer conta que eles são os trabalhadores comuns. Aquele que sabe o valor do busão, do metrô. Aquele deputado que soa, que já soou na vida, pegou busão e tal, né? E de madrugada, acorda quatro horas da madrugada e tal, enfim. Então é descontado lá 600 pau. Pelo salário deles, 600 pau até pouco. Pra mim é muito, pra você é muito e tal. Então, e qual a necessidade que eles têm? Eu vou puxar um pouquinho o passado. Qual a necessidade que o deputado federal do Brasil tem de ter um plano de saúde que nós pagamos, por mês. O pessoal tá fazendo muita confusão, não tá acreditando no que eu tô falando. O que eu tô falando aqui não é fake, não. Não é fake, não, viu, pessoal? Não é fake news, não. Você pode consultar no Google. Era 35 mil reais, alguns meses atrás. 35 mil reais era descontado do nosso dinheiro. Cada deputado. Então, soma 35 mil reais. 35 mil reais. Quanto custa o carro popular? Porque o popular é 14 mil, né? O carro popular no Brasil custa 50 mil. Então, 35 mil reais é descontado, não deles, nosso. 35 mil reais por mês de cada deputado é tirado do nosso dinheiro. Por isso que eles não têm dinheiro pra nada, é subsídio e tal. Agora, pra farra, sobra dinheiro, bilhões, não é? Bom, então vamos lá. Você lembra do Rodrigo Maia? Lembra do Rodrigo Maia? Ele aparecia muito na televisão. Até pouco tempo ele era presidente da Câmara. Lembram dele ou não? Não tô respeitando ele, hein? O gordinho lá, né? O filho do César Maia, o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ex-prefeito, né? O governador. O César Maia. Ele é filho do César Maia, um político conhecido também. Só pra ilustrar. Porque nós esquecemos dos nomes. Pois bem, o Rodrigo Maia saiu. Ele saiu. Aí foi eleito o Arthur Lira. Agora eu gravei o nome dele. Arthur Lira. Um senhor ali, ele tem fala do Nordeste. Do Nordeste. O Cavanhar que é bem feito e tal. Ele foi eleito. E você sabe que eles são eleitos, né? Os deputados se reúnem e elegem o presidente. O Arthur Lira foi eleito. Eleito. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu não sou de partido nenhum. Ele foi eleito, claro. Com o Toma Lá da Cá. Com o Toma Lá da Cá. Vai dizer que não. Todos os partidos fazem isso. É o Toma Lá da Cá. Arthur Lira, ele é representante, né? Ele defende o governo que tá aí. Não vou puxar sardinha de ninguém aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pra falar a verdade. E se eu, de repente, Não tô falando mentira aqui. O que vai faltar, na verdade, é conteúdo. É espaço de tempo. Senão ficaria aqui. Horas e horas. Deixa eu mandar um alô aqui. Tem gente já assistindo a gente aqui. Tem o Leandro Antunes. Eu vou mandar uma cena aqui pro Leandro. Eu não sei porque às vezes isso aqui não vai. A Lili. Lili Loiroira. E ERT Instalações. Eu não sei porque não vai. Ó, do Instalações foi. Da Lili não foi. Mas eu tô falando aqui, vocês tão ouvindo. Então, pessoal, deixa eu... Deixa eu resumir aqui. Tentar resumir. O Arthur Lira. Ele foi... Eleito para... Presidente. Você pode ver que você... Observe ele na televisão todos os dias. Presidente da Câmara. Gabinete diferente. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Afastar um pouquinho. Não sei se vocês viram. A sala de imprensa. Ele disse, não, eu queria melhorar e tal. Não, não. Ele quer... Ele não gosta de nós da imprensa, o Arthur Lira. Mas eu não tô aqui pra também falar sobre isso. Eu não frequento Brasília. Não devo nada pra vocês. Aí acontece. Aí ele não... Ele que vai ter que explicar isso. Passou-se um tempo. Ele não... Veja só que estranho. Ele não conversou com os deputados. Nenhum deles. Segundo eu soube. Eu tenho guardado o áudio aqui de dois deputados. Ele na calada da noite. Acho que ele pensou assim. Poxa. Sou presidente da Câmara. Esses meus amiguinhos aqui. 512. Porque ele é o 513. 512 deputados. Votaram em mim. Eu sou presidente da Câmara. E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que ver os benefícios que eles têm aqui. São tantos. Aí ele olhou lá. O que poderia ajudar um ou outro e tal. Aí ele falou. Não, peraí. Plano de saúde deles aqui. É muito... Nossa, que micharia. 35 mil reais por mês. Nossa, tadinhos deles. 35 mil. Outro dia... Eu estou falando como se fosse ele. Eu imaginando, né? O outro colega aqui. Ele sofreu uma dor de dente. Nossa, dor de dente é perigoso. Aí ele pegou um jatinho. Veio até São Paulo. Ele mora... A base dele é a Ceará. Está em Brasília. Veio aqui e tal. Aí eu fui atendido lá no... Estou falando do Robert Einstein. Viu, pessoal? Desculpe aí. Estou até fazendo propaganda, na verdade. Não estou discutindo isso. Esses hospitais foram criados para atender gente VIP, gente rica. Não foi para atender deputado. Mesmo porque deputado não paga. Quem paga é o povo. Aí o que acontece? É os pobres que pagam. Somos nós. Aí ele chega aqui. A moça fala assim... Não, peraí, peraí. O senhor... Eu sou deputado. Eu vi... Cuidado do que dá. Cuidado dos dentes. Um dentinho aqui e tal. Aí ele falou... Não. A diária aqui é cinco mil reais. Ele falou... Poxa... Aceita o cartão corporativo? Aceita e tal. Só que ele pagou pelo cartão corporativo. Nervoso. A dor de dente acho que doeu. No outro dia, você acha que ele voltou? Se é uma quinta, sexta-feira, ele já fica em São Paulo. Bom, ele retornou para Brasília. Não quero entrar nos méritos da questão. O que ele fez aqui. Cuidou dos dentes e voltou para lá. Só que lá ele falou... Não, peraí. Eu vou pagar isso aqui? Não. Do meu salário? Meu salário mínimo meu. Salário mínimo meu como deputado, que é isso. Aí provavelmente... Claro que ele conversou com... Isso com outras pessoas. Ninguém faz nada do dia para a noite. Mas enfim, o que é que eu quero resumir? O Arthur Lira, né? Ele simplesmente assinou. Ele não precisa ler nem nada. Ele assinou o seguinte. A partir do mês que vem, o povo vai pagar 135 mil reais por mês para cada deputado. Você está colocando o colador aí? Soma aí. Eu estou falando só da assistência à saúde, plano de saúde. Aí você me pergunta... Peraí, não era 35 mil? Mas 35 mil é uma bicharia. Você não acha? Deputado, 35 mil. Nós pagamos. Tem esse detalhe. Nós pagamos. Na folha deles, é 600 reais que é descontado de um plano de saúde que é pago pela Caixa. Descontado pela Caixa, pela folha deles. Quem me passou isso foi um deputado. Agora, o que acontece? Ele já tem... É igual o INSS. Você já tem o INSS. Então, você vai usar o BS. Eles não sabem nem o que é o BS. Para eles, é palavrão o BS. Tem o BS em Brasília? Olha, se você perguntar para o deputado... Ou vamos além do BS, ele pensa que é restaurante. Ele vai pensar que é restaurante. Estou brincando, gente. Mas eu acho difícil, né? Eu estar errado dessas coisas que eu estou falando. Eles, principalmente, você acha que eles estão preocupados com você? Com você que não tem café da manhã, não tem almoço, só tem a janta. Tem pessoas que só estão jandando, ou então só almoçando. Eu estou falando para todo o Brasil. Eu duvido que tenha alguém aqui que vai defender algum deputado. A não ser que seja parente dele. Mas eu não estou aqui para escrachar nenhum deputado, não. Muito pelo contrário. Eu vou dar uma sugestão para que vocês façam isso. Essa semana. Hoje é terça-feira, quase quarta. Daqui a pouquinho é quarta-feira. Eu quero pedir que vocês, provavelmente vocês todos, querem ser reeleitos. No ano que vem, não querem ser reeleitos para mais quatro anos? Então, eu vou pedir, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, todos vocês, a população inteira, tem candidato na sua cidade, a deputada federal. Se eles não fizeram o que eu vou falar agora, não vote. Não vote nesse candidato. Não vote. Eu não estou pedindo para ninguém votar em ninguém, não. Eu sou contra isso. Mas eles já deram vários motivos. Eu conheço muita gente que falou, ligeirinho, não vou votar em mais ninguém. E fala um palavrão. Então eu sou, eu respeito. Mas você não vote nesse deputado que você votou nas últimas eleições. Isso se você lembra do deputado, né? Porque o brasileiro normalmente não lembra. Mas não vote. O que eu vou pedir é o seguinte. Não vou pedir para o Arthur Lira, porque foi ele que fez essa sacanagem. Na verdade, o Arthur Lira deveria pagar uma multa. Porque esse rumbo que está tendo todo mês... Então, isso aí ninguém fala, né? Isso aí tem dinheiro. Isso aí tem. Agora, essa porcaria, essa esbola, auxílio emergencial, fica aquela, sabe? Quer dizer, a Câmara Federal... Por isso que eu comentei, essa CPI da Covid, eu não sei se tem boa intenção ali. Isso aí é uma piada, isso aí é um circo. Isso aí é um circo. Desculpe os palhaços circenses. É um circo. É um circo transmitido por televisão, pelo noticiário. E os senadores, no caso aí, eles estão aproveitando o marketing. Tem jornalista que não percebeu isso, ou não. Então, vamos lá. Não, o origem mais sério já está em vigência. Quando você vê um ex-senador, os políticos, de modo geral, que é de outra região, ele está... Isso é até estranho. Olha, fulano de tal está com Covid. Normalmente, não é Covid, é câncer, não sei o que e tal. Os políticos têm outros problemas de saúde, parece que é diferente até nisso. Aí você fala, pô, mas esse aqui não é um deputado lá do Ceará? Não, o deputado de Pernambuco? O que ele está fazendo aqui? Em Pernambuco não tem hospital, não, deputado? Mas aqui é melhor, pô. Aqui tem casa de shows. Aqui, os hospitais aqui, hotéis de luxo. Hotéis de luxo. Eu tenho muitos profissionais que trabalham nos hospitais, estão me assistindo agora, estão dando risada. Esse ligeirinho não tem jeito. Mas é verdade, eu tenho muitos colegas aí que... Você acha que eu tenho fonte onde? Eu só não tenho fonte no inferno. Porque o diabo aqui não entra. Então é o seguinte, ó. Cada um de vocês, deputados, fazer, ué, vocês têm um mês lá, escreve lá, olha, nós não queremos, tira esses 135 mil reais, nós vamos ficar com aquele, o que é descontado, 600 reais por mês. Se vocês fizerem isso, eu vou aplaudir, vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Só que é o seguinte, se vocês manterem-se calados, ou então é o seguinte, em último caso, era descontar 35 mil, né, que já é um absurdo. Mas por que não vota os 35 mil? Eu sou contra. Eu acho que vocês não têm que ter nenhum benefício, o que já tem, que é o salário de vocês. Mas para ser uma coisa decente mesmo, vai até o presidente, o Arthur Lira, porque ele não é maior do que ninguém. Maior é que é só Deus. Deus, só Deus, Deus é soberano. Vocês podem fazer isso, é questão de vontade. Amanhã, olha, tem um tal de Ligeirinho lá de São Paulo, no Estação Imprensa, pô, ele pegou o caneco que eu acho melhor o seguinte, o ano que vem tem eleições, e ele vai falar, vou falar não, já estou começando a falar já, não vote, não vote deputado federal, que não pediu para tirar esse plano de saúde, tem que tirar, encerrar o contrato. Provavelmente eles fizeram um contrato de quatro anos, tem que encerrar. Olha, Ligeirinho, mas precisa pagar uma multa. O Arthur Lira paga. Ele paga, ele pediu permissão para nós, brasileiros, para colocar esse plano de saúde, somos nós que pagamos a conta? Chega de sacanagem, chega de ser sem vergonhas. Viu? Vocês deputados, não adianta vocês falarem dos outros governos, se vocês são piores, ou a mesma coisa. Esse plano de saúde de cento e... Vou repetir, gente. A senhora que é mais simples, eu não entendi direito. A senhora D. Maria, cento e trinta e cinco mil reais está sendo descontado do nosso bolso. Olha, Ligeirinho, mas aqui em casa está todo mundo desempregado. Eu sei disso. Mas cento e trinta e cinco mil reais sai. Sai de nós todos, de cada deputado, por mês. planos de saúde. Quando ele tiver dodói, ele vem para São Paulo. Entendeu? Estou falando São Paulo porque é São Paulo mesmo, mas é para o Rio de Janeiro. É os lugares onde tem os hospitais, que parecem hotéis de luxo. Então é isso. Você, deputado, faça isso. Requerimento. É requerimento que se diz? Senhor presidente da Câmara dos Deputados, eu agradeço a sua gentileza, o seu puxa-saquismo, o seu turma lá da cá, mas eu não vou aceitar os cento e trinta e cinco mil descontados do povo brasileiro. Eu vou usar meu plano de saúde. E ele tem que encerrar isso aqui. Quinhentos e treze deputados. Todos eles. Inclusive você que é meu amigo, deputado aí, tem que fazer isso. Se não fizer, eu vou falar aqui. E agora eu vou dar um presente para vocês. Tá bom? Porque da outra vez, eu fiz um sucesso tremendo naquele TikTok, o Kuai, né? Então, eu não sei, eu acho legal, porque os jovens estão me assistindo. Então, eu não vou comprar quinhentos e treze presentes para vocês, deputados. Eu não vou comprar. Mas, vai ficar aqui, só que ela está cara, para vocês aqui. Quinhentos e treze deputados. Banana para vocês. Banana para vocês. Tá bom? Vocês merecem bananas, apesar que está caro. Vocês têm que ter vergonha na cara. porque deixar descontar do povo brasileiro, e vocês têm consciência disso, 135 mil reais do salário de vocês. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não vem falar que não sabe não, agora sabe. E outra coisa, a mídia. Puxa aí na mídia para você ver. Puxa ali no... Sabe? A mídia. Mídia comprada. Você tem dúvida ainda? Mídia comprada. Aqui não tem ninguém... Olha para vocês aqui, tá? Só que o banana está caro. Dá de presente. Mas vocês entenderam. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui me assistindo. O meu amigo palhaço pipoca. Eu falei de palhaço, mas esse aqui é o profissional. O Bruno Silva. Alô, Bruno. E o Luiz Eduardo. E o Vando. O Vando Jerônimo. Pessoal, muito obrigado. Eu sou do rádio. Vocês ficam enchendo o saco. Mas eu gostei disso aí. Eu estou recebendo muitas mensagens carinhosas de todo o Brasil. Recebendo no meu e-mail, no meu WhatsApp. E é muito bacana, porque tem gente que está falando assim, pô, eu não conhecia você. Eu conheço você pelo rádio. Cara, você tem um papo legal e tal. Gente, eu não estou aqui para viralizar. Eu sou do tempo que não tinha internet. Nem por isso, sabe? Tem que falar aqui, eu vou falar mesmo. Mas você não vai vir aqui, vai vir eu chegar aí. Ô caralho! Porque eu vejo até essas entrevistas de gente famosa, imbecil. Por que cada palavra você tem que falar palavrão? Tem respeito às pessoas, inclusive seus fãs. Mas tem fãs que gostam. Aí segue. É igual criança. Pô, a criança qual a primeira coisa que ela deveria falar? Papai e mamãe. Hoje não, ela está mandando o pai e a mãe para aquele lugar. Por quê? Porque vai ouvindo, ouvindo. A criança tem que ser ensinada. Bom, nenhum governo nunca se preocupou com a educação. E pode ver nos palanques. Não, nós vamos melhorar a saúde. Nós vamos melhorar. vocês já perceberam? Sempre é o que eles não fazem, que é a saúde. Mais de meio milhão de pessoas mortas. Eu estou anunciando aqui, pessoal, é o que eu falei. Eu estou anunciando e tem gente ainda aqui, claro que é minoria. Ô, ligeirinho, mas você está puxando uma sardinha. Eu não estou puxando uma sardinha de ninguém. Então, você não conhece o meu conteúdo aqui. Então, me segue para você ver o que é que eu falo todo dia. até uma atriz aqui, que eu sou fã dela, não vou falar o nome dela, uma pessoa maravilhosa, ela ficou preocupada porque ela viu o meu nome associado. Quer dizer, pelo amor de Deus, associado não, né? É eu que estou falando associado, mas assim, o que eu critiquei é porque é o seguinte, para eu fazer as minhas matérias, eu tenho que seguir inclusive os pilantras, né? Então, eu estava seguindo um pilantra aí e ela falou, poxa, mas você está seguindo essa pessoa? Aí eu expliquei. Eu falei, até para fazer reportagem policial, a matéria policial, eu tenho que seguir para pegar, inclusive, ter conteúdo para falar para você. E ela me agradeceu, falou, pô, eu sinto firmeza com você. Então, ela me segue também. E eu sou fã dela, uma atriz famosa. Não vou falar o nome dela, porque tem outras pessoas que é aqui e eu não quero esse papo de falar, o Ligerinho está querendo se aparecer. Sem aparecer, já estão falando que eu estou querendo aparecer? Aqui, esse cenário aqui, é bonito, fala a verdade. Eu gostei desse cenário aqui. Eu vou fazer mais vezes aqui porque eu recebi elogios. Tá bom? Mas, pessoal, é o seguinte, eu sou simples, humilde, como todo brasileiro precisa ser. Eu sou do rádio. Vocês perceberam que eu falo demais? Então, pessoal, não, mas fala no áudio, aliás, fala no vídeo. Para falar no vídeo, você que é mulher, você que é mulher, a mulher, ela tem, por natureza, ela se cuida. nós homens não. Hoje está até mudado. Mas até para vir aqui, você tem que escolher, fazer a barba, fazer mais ou menos, ter uma aparência legal. Ninguém merece, o cara é feio, ainda vai aparecer feio da tela. Então, as mulheres, que são maravilhosas, elas têm esse cuidado. Têm esse cuidado, de se cuidar, tal, para aparecer antes, de aparecer, tal. Eu acho muito legal. Outro detalhe, eu adoro internet. Porque o pessoal fala, ah, pessoal demais. Não, eu adoro internet, desde que ela surgiu. Desde que ela surgiu. Agora, as redes sociais, eu entrei porque a minha filha falou, pai, o senhor tem que estar aí, o senhor já não era isso, tem que estar aí. Sabe? Tem muita gente que afanceu que são jovens. E eu estou naquele bambolê. Eu começo a falar alguma coisa, eu percebo que eu fico naquele assim, em relação a seguidores. Tem seguidores que não gostou, provavelmente, do que eu falei, deixa de seguir. Depois passam dois, três dias e volta. Pessoal, eu não ligo para isso, é bom. Eu não ligo por quantidade, é qualidade. Agora, puro dever de obrigação de ofício, eu agradeço. Eu tenho uma quantidade de seguidores que eu não imaginei que eu teria. Por quê? Porque eu pensei, vou parar com rádio, vou plantar banana. Alô, meu amigo Samuel Gonçalves. Alô, meu amigo Barbosinha, aí no Piauí. O Barbosinha virou plantador de banana, meu amigo. Ele é empreendedor aqui na Zona Leste, São Miguel Paulista. Ele é plantador de banana. Eu estou falando do meu amigo Samuel Gonçalves, da Top FM, que trabalhou em várias emissoras de rádios, meu amigão pessoal. Estou falando do Samuel porque só tem quatro pessoas que gostam mais de banana do que eu. Samuel Gonçalves, Edgar Xavier, que é o meu filho, desde pequenininho gosta de banana. E o Barbosinha, o Barbosinha show, que é cantor, ele está lá fazendo show e plantando banana e vendendo banana. Isso é legal. Banana é uma delícia, uma maravilha. Bom, eu pedi para os deputados, para que você saiba agora, fale para o seu vizinho. Você viu lá, o ligeirinho na internet, cada deputado, 135 mil reais por mês, é descontado. Não do salário dele, é descontado nosso. Esse preço do feijão que está mais caro, o arroz, o gás, o óleo, vem tudo nisso. Os 135 mil, se não tivesse esse custo, você vê a dificuldade. E a todos os governos, é o de hoje, o de ontem, de anteontem, todos os governos. Primeiro eles pensam neles, talvez depois em vocês, em nós, principalmente quando tiver eleições. Futebol? Ai, é o meu amigo palhaço, Pipoca diz o seguinte, você merece todo o prestígio, pelo profissional e grande ser humano que você é, o meu amigo Nil, ô Nil, ô Nil, lembro de você, sabe de onde, cara? Sabe de onde eu lembro de você? Eu vou falar aqui um pouquinho do Nil, o Nil, eu conheço ele como Nil, é o Nil palhaço, é muito conhecido em Jacarinha, alô Jacarinha, um abraço, aproveitar você que é empreendedor, faça parceria com esse rapaz aqui, o Nil, ele tem uma história bonita, é triste, mas ele é um cara que, é um exemplo de vida, teve câncer, me parece, de pele, não foi isso, Nil? Conheci ele quando eu fui morar em Jacarinha, eu morei 11 anos em Jacarinha, é a cidade do meu coração, desculpa aí Sorocaba, tem muita gente de Sorocaba e meus parentes, Sorocaba hoje é uma cidade grande, inclusive cresceu tanto que até os crimes também viram uma cidade grande, mas Jacarinha está no meu coração, o pessoal de Jacarinha, São José dos Campos, a região toda do Vale do Paraíba, e eu morei em várias cidades, mas eu peguei um carinho especial por Jacarinha, o Nil foi um dos amigos meus, que até hoje, é que eu não vejo ele faz tempo, mas ele começou lá numa bicicletinha, fazendo propaganda, o cara é bom de marketing, começou na bicicleta, não, começou a pé, não foi, Nil? Ele começou a pé pela cidade, e fazendo propaganda, falando lá no microfone, depois a bicicleta, depois ele começou, você vê ele em outdoor, outdoor ele aparecendo, então todas as lojas, vou chamar a atenção de você aí, da região de Jacarinha, São José dos Campos, contrata ele, ele tem um trabalho legal, fora isso, ele montou uma equipe, não sei se ele tem essa equipe ainda, gente, isso aqui hoje, virou uma febre, mas o Nil foi pioneiro, ele e os Doutores da Alegria, que é aqui de São Paulo, visitaram os hospitais, e as crianças doentes, e ia lá brincar, fazer tal, e outra coisa, não é porque o Nil é meu amigo, esse é um cara profissional, ele nasceu palhaço, desculpa aí, viu Nil, mas esse nasceu palhaço, do talento do possível, não estou falando de Brasília, Brasília eu já acabei de falar aqui, mas o Nil é um cara sensacional, e contrate ele aí, ele tem uma história bacana, eu já entrevistei ele na rádio, na Super Rádio Piratininga, tem uma foto aí, acho que a única foto que eu tenho, não sei se você tem fotos aí, e foi uma noite maravilhosa, uma audiência espetacular, naquela época estava começando a internet, eu tenho um carinho especial pela Super Rádio Piratininga, eu tenho parentes ainda aí, tenho meu filhão, que está aí e tal, muitos amigos, eu não conheço Jacarei, Jacarei me conhece, eu trabalhei no Corentins, fiquei muito conhecido aí e tal, fui convidado para ser candidato a vereador duas vezes, graças a Deus, graças a Deus, não aceitei, graças a Deus, e, bom, enfim, eu sou amigo de todo mundo aí, como eu falei na política também, eu sou amigo de todo mundo, não tem negócio de partido, e é por aí mesmo, e a gente tem que fazer o seguinte, respeitar um ao outro, o Rodrigo Paiva, Rodrigo de Paiva, um abraço, meu amigo, eu não entendi até agora, eu quero mandar acenar aqui, alô, tem umas pessoas que vão, tem outras que não, né, então pessoal, vou fazer o seguinte, nós estamos, eu já estou falando aí, mas nem todo mundo é obrigado a me seguir todos os dias, nem todo mundo tem tempo, depois de 37 anos de rádio, é muito mais do que isso, até a Paulinha gravou aí uma, um áudio, ela gravou esse áudio há uns 30 anos atrás, que a Paulinha já tem uns 70, a minha produtora, a Tami Cristina, ainda toda bonitinha, tudo mais e tal, mas ela já tem 100 anos já, ela trabalha comigo, ela foi auxiliar do Zé Bétio, trabalha comigo hoje, a Fátima, que era a minha produtora antes, é verdade, a Fátima era prima da família Bétio, e eu não sabia, e eu trabalhei já com o Oswaldo Betio, e eu conversando com ela, eu falo assim, não, eu sou prima do, da prima do Zé Bétio, eu pensei que era história, do Zé Bétio, o maior comunicador, e é verdade, e infelizmente, infelizmente a Fátima, eu brincava muito com ela, vocês que me acompanhavam, e era a maior vendedora, que eu tinha no rádio, ela saia para as ruas, vendia, para as lojas, aliás, naquele tempo o rádio era tão bom, que você falava no rádio, já tinha fila, ô, ô, ligeirinho, o pessoal ligava para lá, e a Fátima ia lá, bloqueador, telefônico, eu sou do tempo, eu vendia aquilo no rádio, como febre, e a, eu gosto de contar essas histórias, a Fátima, infelizmente, ela faleceu, maldito cigarro, vício de cigarro, ela faleceu, e foi brutal, até hoje, a gente, nossa, a Fátima, pessoas que eu conheço, a Fátima faleceu com 49 anos de idade, eu tenho poucas fotos com ela, porque ela não era muito de foto, mas os artistas conheciam ela, e, infelizmente, ela faleceu, mas, graças a Deus, o único filho dela, Wesley, está bem aí, Wesley, não sei se ele está nos assistindo, mas Wesley, o filho dela, a gente ficou preocupado com ele, mas está aí com a, os avós, não sei nem se casou, mas já está namorando ainda o Ivan, e a vida da gente é assim, a gente tem que estar preparado, inclusive, para isso, para a morte, mas, boas lembranças, eu tenho boas lembranças, agora mesmo, eu, eu, publiquei um vídeo do Carlos Alexandre Júnior, conheci o pai dele, o Carlos Alexandre, então, a gente vai lembrando os artistas famosos, e vê como Deus é maravilhoso, o Carlos Alexandre Júnior, tem a cara do pai dele, e tem a voz parecida, e é cantor, lá do Rio Grande do Norte, um abraço aí, pessoal do Rio Grande do Norte, muito obrigado aí também, pela audiência, Ligerinho, você vai parar com rádio? Não, eu estou aqui, eu estou aqui, é que, na verdade, vocês que me acompanham, há uma hora, é como disse a minha médica, todos nós é igual um carro, a gente vai ter doença, então, eu unir as duas coisas, eu preciso cuidar da minha vida particular, da saúde, então, eu estou cuidando da minha saúde, e, tem o nosso canal, Estação Imprensa, ali é tudo, inclusive rádio, né, e aqui eu estou falando para você, mas também é áudio, isso aqui depois a minha doutora vai colocando, nas nossas redes sociais, e o mais que eu acho que é legal, que você, tem artista que me procura, é o Ligerinho, pô, não, mas eu tenho uns amigos, você quer vir aqui na minha região, na rádio, quer visitar a rádio, eu indico você, um colega, você vai lá ser entrevistado, e tem um detalhe, aqui não tem jabá, sabe, comigo nunca teve jabá, então, a gente indica aí você, vai entrevistar lá, qualquer ritmo, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso, então, você tem um trabalho legal, quer fazer parceria com o pessoal, porque as pessoas confiam de jabá, jabá até é pejorativo, o artista vai lá, só que tem um detalhe, eu já trabalhei em gravadora, só mudou o nome, né, porque uma gravadora, você, para ser contratado, você tem que mostrar talento, hoje você não precisa nem ter gravadora, na sua casa você pode gravar, é por isso que tem tanta porcaria aí, que você vê na internet, que é o cara, o rei do não sei o que, o rei do não sei o que, é o MC não sei o que, é o pisadinha não sei o que, o cara está pisando no português, está matando o português, calma, o senhor Jorge, não é o senhor não que eu estou falando, o senhor Jorge é dono da padaria, amigo meu, assassinou o português a palavra, você não é obrigado a falar detalhada, eu nem eu falo, mas matar o S, matar o S, depois ele fala que é erro de edição, que é isso, e palavrão fala direitinho, palavrão fala direitinho, então hoje não tenho mais gravador, eu trabalhei em gravadores, fui consultor artístico, o que tinha de artista que não gostava de mim, quer dizer, os ruins, e os bons passavam, porque eu, igual o professor, você vai corrigir um, os alunos, tem o ruim, você vai deixar o ruim, você vai ensinar, aprende a cantar, cara, só que eu não falava desse jeito, quem gravou isso, porque já vinha com material, tape, o demo, e aí, então eu falei, você tem que pegar o dinheiro de volta, esse cara é enganador, até hoje, existem enganadores para tudo, pessoal, falando em enganação, tome cuidado com os golpes aí, como eu já falei aqui dos deputados, não estou associando uma coisa com a outra, empréstimos, tome cuidado, tem muita empresa aí surgindo, que é picaretas, não dê o seu CPF, não passe, e não é só pessoas velhinhas não, não é só os nossos amigos idosos não, são as pessoas novas, você é jovem, vai naquele negócio e clica, clicou aqui, vou fazer uma simulação, não faça isso, não faça isso, as pessoas já estão pegando seus dados, entendeu? Não tem o Pix, eu meti o pau aqui no Banco Central, o Banco Central tem que ser responsabilizado, por essas transações que as pessoas fazem, são sequestradas, não vejo ninguém falar isso, só quem falou foi o da Atena, só ouviu o da Atena falar isso, o Banco Central tem que ser responsabilizado, e os bancos também, Banco Santander, Itaú, Bradesco, tem que ser responsabilizado, pagar o que as pessoas perderam, porque o sufoco, o medo, o sequestro, e perde todo o dinheiro, o dinheiro por esse Pix, a bandidagem, eu estou no negócio, o bandido, você trabalha, não trabalha então, o bandido, ele tem o mesmo tempo seu, enquanto você trabalha, ele está pensando em golpes, então o Pix, lançaram o Pix, a bandidagem já estava aí, então os bancos, tem que ser responsável por isso, ô meu amigo Fernando Capês, do Procon, eu acho que você já está mexendo nos pauzinhos aí, você já está mexendo nos pauzinhos, eu conheço você, então, sacanagem, ô cadê o deputado Celso Somano, não estou colocando você na lista, porque você está só com esse negócio de, defesa do consumidor, tem muita gente reclamando, viu Celso, você só está atendendo casos que, dá audiência na Record, eu estou falando uma boa, eu já sabia disso, mas então, tome cuidado, você é deputado federal, está querendo ser eleito, de repente vai participar de outra eleição, vai bombar, depois cai, não estou desejando, mas é a realidade, então o Celso Somano aí, que entende bem do código do consumidor, mas vamos trabalhar legal, vamos trabalhar legal, aí na Câmara Federal, são poucos que, tem o Manete, o Manete, que é deputado de São Paulo, está trabalhando bem, quem mais lá, e o Arnaldo, o Arnaldo Jardim, poxa, até que tem bastante, dois, dos 513, tem dois deputados que eu saiba, que estará trabalhando sempre legal, aqui em São Paulo, tem a deputada Carla Morando, que eu não a conheço pessoalmente, isso que é legal, o Arnaldo Jardim eu conheço, mas isso não tem nada a ver, um trabalho legal eu nem cito, entendeu, e aqui em São Paulo tem a Carla Morando, ela é do partido do governo aqui, não interessa, está trabalhando legal, é uma mulher, e além disso é uma mulher, eu gosto de mulher quando está na política, e a Carla Morando, pode ver aí, ela faz questão de dar satisfação, deu satisfação aqui para o nosso público, ganhou o meu crédito, e ela, eu já falei dela aqui, eu já cobrei ela, e ela respondeu, é uma mulher que merece ser deputada mesmo, que está aí, não vou fazer campanha de ninguém não, mas é uma deputada, que você pode observar aí o mandato dela, essa mulher trabalha todo dia, inclusive domingo, que é raro, só quem trabalha domingo sou eu, e você que está aí, a Maria, a Maria Zilma, Cavalcante, Maria Zilma, obrigado, viu, o Pedro Barbosa, e a Maria, que tem o número aqui, Maria, você também, eu estou mandando um alô para você, tá, eu assinei aqui para Maria, Maria Zilma Cavalcante, pessoal, se vocês tiverem, é que eu estou recebendo tantas dicas, mas você não leve a mal, nem tudo a gente coloca no ar aqui, porque são coisas que, eu tenho que colocar na pauta aqui, coisas que estão incomodando as pessoas, por exemplo, empréstimo, está uma sacanagem, muita gente sofrendo isso, e não é só empréstimo dessas empresas, que eu estou falando de fake news, de empresas que, passou até no Fantástico, eu até, a gente tem uma parceria, no G1, eu coloquei aí, teve mais de mil visualizações, por quê? Porque, e as pessoas têm vergonha, leva golpe, tem vergonha, mas não tem que ter vergonha, o ideal é você não cair em golpe, mas se caiu, faz um BO, a polícia está aí para isso, e a polícia trabalha bem nisso, agora, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muitos famosos aí, que faz propaganda, propaganda na televisão, de, não sei o que, não recaia nessa não, os juros deles, são maiores, se você está precisando de dinheiro, vou dar uma sugestão, você sabe conversar igual eu, Rodão, chega na pessoa que está te devendo, seja lá, negocia, não tenho dinheiro, vou pagar em 300 vezes, o ideal é isso, agora você pegar, você está, meu amigo, você está em dívida, vai pegar empréstimo, e se você está com o nome sujo, vamos falar em português, claro, com restrição, provavelmente você vai pegar em local, que é justamente essas financeiras, que ela não se propõe, que você está com o nome sujo, mas você tem que ter meios, ninguém empresta dinheiro sem, sem, sem uma garantia, não vai entrar nessa conversa, no mínimo você vai ter que assinar uma promissória, poucas pessoas usam o cheque, ou passaram o cheque, não faça isso, não faça isso, o melhor é você renegociar as suas dívidas, tem outro detalhe, não tem esse tal de feirão, eu acho que é duas, três vezes por ano, adoro, quatro, aqui em São Paulo, é, é, ali também, tem trapaça, mas no male-male, eles estão tirando todos os juros, que eles cobraram, roubados, estou falando uma boa, que esse feirão, que é oficial aqui do governo, a Globo passa e tal, que é tudo, isso aí tudo é pago, aí o que acontece, aí vem lá, vem o repórter da Globo aí, e fala assim, olha, tem um feirão aqui e tal, coitado, a empresa tal, ela está dando um desconto, 100%, 80%, meu filhinho, não está dando desconto, ela está tirando o roubo dela, juros sobre juros e tal, entendeu, como é que pode, você está devendo dois mil reais, em menos de um ano, você está devendo dez, só aqui, e tem gente que acredita, tem gente que acredita, e esse esquema de mídia, comercial, sabe aquele, você vê uma reportagem, você fala, pô, isso aqui é uma reportagem, não é, tudo pago, entendeu, então, male-male, espera esse tal, eu não sei se tem na sua cidade, várias empresas, que estão ali, vai os representantes, e negocia com você, você não é obrigado, a fechar o negócio, vai lá, meu amigo, seja malandro, igual eles, eles são malandros, então, olha, o seu Edson, o senhor está devendo aqui, dois mil reais, eu falei, não, é isso mesmo, é dois mil, mas quanto eu estava devendo? não, só para saber, eu estava devendo cem reais, como é que eu vou pagar dois mil? o que é isso, cara? aí você, vou dar um toque para você, você sai, eles te dão até café, aqui no Vale do Agrabaú, em São Paulo, meu amigo, se tem propaganda na televisão, é tudo isso, é pago, e quem paga é você, e outra coisa, se você não está pagando há dois anos, eu vou te dar um, só vou falar para você, não comenta com ninguém, todos os bancos, chega no final do ano, ele vai ver quem deve, e não pagou, eles colocam aqui como, eu vou inventar um termo aqui, mas eu acho que é isso mesmo, perdas e danos, então aquilo lá, eles não estão considerando mais, que no ano que vem, vai receber essa grana, é perdas e danos, aí que entra essas empresas, de cobrança, que enchem o seu saco, é assim que funciona, liga para você, oi, aqui a Maria, não, e outra coisa, é só o nome de, é Kate, é Sofia Regina, é tudo nome de, nome verdadeiro, aí liga para você, e fala, aqui é do Banco Itaú, é mentira, é empresa de cobrança, isso aí é proibido, ela não pode falar, ela pode até falar assim, olha, aqui é da empresa, ex não sei o que tal, representações, eu sou empresa de cobrança, estou representando, o Banco Itaú, aí, é desse jeito, porque aí você vai perceber, que é uma empresa, que está representando o Itaú, aí você tem que ser esperto, esperta, amanhã você vai no Banco Itaú, que você está devendo, aí você vai ver a dívida, como é original, é outra coisa, porque na verdade, o banco, ele não contrata essas empresas, essas empresas se oferecem, para trabalhar para os bancos, e não tem ali dinheiro, se eles receberem, eles pegam a comissão deles, que é alta, e você que está pagando a comissão, sabia disso? Então, o melhor é o seguinte, liga lá, a Sofia, Sofia Regina, ela liga para você, o nome dela é Severina, mas ela liga lá, Sofia Regina, sou do Banco Bradesco, aí você fala assim, olha, eu já, não, fala a verdade, eu estou devendo para o Bradesco, com exemplo, aí ela é do Bradesco, então, então, você já está, inclusive, isso é crime, isso é crime, está no código do consumidor, você tem que se identificar, e tem horários, não pode ligar até tarde da noite, dia de sábado não pode ligar, dia de domingo, e o pessoal continua ligando, então, o que é que você vai fazer? Você está devendo o Banco Itaú? Vai amanhã lá, marque um papelzinho, quanto a essa empresa, só para você ter uma ideia, fala, olha, o banco, quando você está devendo, ele recebe você de uma maravilha, se é para você receber alguma coisa, pega a fila, mas se você chegar, daí para o guarda, não, eu sou, eu queria acertar, estou devendo o Banco Itaú, opa, abre a porta, você veio de carro? Não, eu sou pobre, está com a bicicleta, entendeu? Estou dando um exemplo, eu tenho conta no Banco Itaú, o que você dando no Banco Itaú? Está me ajudando em nada, então, então, isso aí acontece com todos os bancos, ele só atende você, quando você tem a oferecer, o banco, ele não quer saber das suas reclamações, não quer, entendeu? Tem muita coisa para falar sobre a defesa do consumidor, pessoal, já vou embora, encontro sertanejo, pessoal do sertanejo aqui, entrado aqui, tem muita, muita pauta para a gente falar aqui, isso aqui eu ganhei do Mano, deixa eu mostrar aqui, meu querido Mano Novo, da dupla Mano Novo, Mano Velho, da Band, Band não, é nativa, né? Nativa, estão na nativa, já trabalhei há alguns anos como câmera, nos encontros dos amigos Mano Velho, Mano Novo, mando um beijo para o Mano Novo, saiu, sobrevivendo de novo, né, meu amigo, pegou a Covid aí, graças a Deus, você é um dos sobreviventes, sobreviventes, hospital São Camilo tratou tão bem, nosso amigo Mano Novo, um abraço, aliás, a todos os enfermeiros, profissionais, médicos e tal, quando eu mando abraço para os profissionais de saúde, é para todo mundo, faxineiro, excepcionista, é para todo mundo, você que está me assistindo agora, profissionais de saúde, vocês são pessoas abençoadas por Deus, você que é segurança, você que é faxineiro, trabalha em um ambiente de hospital, clínica, não é só o médico, porque a gente lembra de um médico, é claro, mas claro, primeiro pai lá em cima, e depois, né, então, Mano Novo, um beijo no seu coração, faz tempo que eu não vejo você, quando você melhorar, e eu melhorar também, eu vou visitar você, eu acho que já voltou para a rádio, não sei se voltou, mas enfim, cada vida importa, e como importa, então, saudação a você que perdeu um parente, assim como eu perdi também, parentes, amigos, familiares, e, gente, usa máscara, vacina, até que prova o contrário, é isso, que inclusive está reduzindo, o número, de pessoas mortas, eu quero mandar um abraço aqui, para o Edinho Silva, Edinho Silva, meu amigo, é, prefeito de Araraquara, um abraço, meu amigo, ó, parabéns, você está, você está, deixando aí a cidade bacana, lutando aí, uma cidade que sofreu, que está entrando nos eixos, pegou o lockdown aí, não foi isso, quero aproveitar, não vou lembrar o nome de todo mundo, é o prefeito de Sorocaba, meu prefeito de Sorocaba, grande abraço, é o manga, né, é o manga, é o prefeito de Santo André, Santo André não, meu Deus do céu, mas eu mando para Santo André também, São Bernardo, o Orlando Morando, um abraço, está fazendo uma boa administração aí, ele é esposo da deputada, é, Carla Morando, o, o prefeito que me segue também, de, Suzano, esqueci seu nome, eu sei que você me segue, prefeito de Suzano, grande abraço, trabalhador, esse aí é trabalhador, de madrugada aí, está acompanhando as vacinas, né, e, bom, aos prefeitos que estão, trabalhando, se eu não falar aqui, porque eu estou observando, as pessoas me falam, mas esses aqui, eu que estou observando, são trabalhadores, eu esqueci, o, 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 o Guti, o Guti de Guarulhos, né, eu outro dia falei, eu não falei, não é falar mal, outro dia ele estava, bom, ele foi reeleito, se foi reeleito, é sinal que a maioria votou dele, o Guti de Guarulhos, aqui pertinho, dizem que ele está, caminhando bem, nessa segunda administração, foi reeleito, então, né, eu sempre digo o seguinte, se, você votou em um candidato, vereador, deputado, senador, enfim, não foi bem, simples, simples, nas próximas eleições, mara que o nome dele risque, e faça a campanha, não vote nesse cara, tá bom, pessoal, e vou mandar um abraço aqui também, é claro, para o prefeito de, Jacareí, Isaías Santana, alô, Isaías, alô, Patrícia, alô, Patrícia, deixa eu ver se eu lembro mais algum nome ali, mas enfim, você que está fazendo um trabalho legal, o pessoal passa aqui para a gente também, de, São José, não vou mandar não, porque, tem um negócio aí ainda, para o senhor resolver, estava elogiando o prefeito de São José, mas, escolheu vacina, jornalista perguntou, não respondeu direito, então não vai receber abraço não, e por aí vai, tá bom, pessoal, o pessoal aqui está pedindo, o recado, vou encerrar, isso aqui então, conta até 10 aí, dá um presente aqui para os deputados, os 513 deputados de Brasília, isso aqui para vocês, sabe por quê? Porque o plano de saúde de vocês, de 135 mil reais, por mês, nós pagamos, se você, recusar, esse plano de saúde tem que sair, é por mês, aí sim, aí nós vamos, representar vocês aqui, falar assim, olha, valeu a pena, e, olha, é difícil eu falar aqui, mas, eu tenho, eu faço questão, se vocês fizerem isso, eu faço questão de vir aqui, e falar nominalmente, o nome dos 513 deputados, é um compromisso meu, eu sei que vai, olha, eu vou fazer o seguinte, por enquanto, vocês, 513 deputados, olha, banana para vocês, apesar que, vocês estão recebendo banana, está caro a banana, está caro, é o seguinte, eu quero que vocês, amanhã, essa semana, não precisa dar crédito para mim não, vocês cheguem até o, o Arthur Lira, que arruma essa bagaça, que ele mande encerrar o contrato, do plano de saúde, vocês vão pagar do bolso de vocês, como todo trabalhador, ué, eu estou, eu estou pagando particular, porque de repente, para mim é importante, mas, eu estou indo para a UBS, porque eu pago o INSS, as pessoas são livres, agora, nós pagaram para vocês, nós não temos nem plano de saúde, pagar para vocês, 513 deputados, pagaram, e não é nem questão de, 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 é, é tudo, os valores, absurdo, até um detalhe, puxa, o pessoal me cobra aqui, ligeirinho, mas espera aí, você está falando 135 mil reais, é descontado, nosso, é o benefício para os deputados, afinal, qual o salário deles? ó, fala para ninguém, vou tirar até o óculos, o salário no todo, tirando, tirando o plano de saúde, tem pouca gente agora assistindo, né, vou falar baixinho aqui, cada deputado, eu e você, nós pagamos, agora, 2021, ele dá um custo para nós, então, aí não tem, o óleo aumentou, o açúcar, o leite, o pessoal, não, bebida alcoólica, eu não estou nem aí, eu não bebo, é, não, mas tudo bem, você bebe, senão depois o cara vai falar assim, pô, já aconteceu isso comigo, o cara falou assim, eu falei, pô, aumentou a, 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 a gasolina, aí o camarada falou assim, que se dane, eu, eu não, eu não, tenho carro, então, eu estou brincando aqui também, né, pessoal, eu não bebo hoje, mas já bebi, então é o seguinte, e eu sei que, tudo que existe, então é claro, tudo moderado, né, o fabricante de vinhos, de cerveja, tal, enfim, cada um é cada um, como diz o outro, né, tudo tem o seu tempo, e tudo tem o seu, é, você tem o limite, quem não tem limite, é, porque bebe demais, é viciado, enfim, tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, tudo isso reflete no que está aí, o governo não libera nada para o povo, porque tem muito custo, e o custo um deles é esse, se você tiver uma calculadora, qual é que é aí, cada deputado, dá um custo por mês, vocês vão pensar que é mentira minha, tem certeza, você vai, mentira, então, vai e consulta aí, cada deputado dá um custo, para nós, vocês não vão acreditar, como é que vai acreditar, 400 mil reais, eu estou falando redondo, mas é 418, 420 mil, como isso é trocado para eles, cada deputado federal de Brasília, dá um custo para nós, de 400 mil reais, acredite se quiser, aí eu digo, eles não merecem isso? outro dia eu fiz assim, para vocês, deputados, então fica assim também, para vocês, 513 deputados, a Marília Damásio, grande abraço, estou indo embora, o Sadi Narciso, Sadi Narciso, eu acho que é cantor, um abraço pessoal, e aí,